Hey guys, aqui é a Sarah Scarcelli e o vídeo de hoje é uma das minhas formas favoritas de fazer vídeos pra vocês. Por quê? Porque eu quero te ensinar 5 formas diferentes de se expressar quando você quiser concordar com alguém em inglês. Por que isso? Porque o interessante aqui não é que você saia memorizando todas as frases. Até porque memorização não leva à fluência do idioma. Porque o que acontece? Quando a gente tenta falar um novo idioma, tem tanta coisa que deixa a gente às vezes um pouco desconfortável ou às vezes a gente fica tão preocupado com a pronúncia que parece que você não tá conseguindo ser você mesmo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já ouvi muitos alunos falando sobre isso. Então o legal é você descobrir qual dessas 5 maneiras você mais se identifica e aí sim colocar o que você aprender em prática. Mas vamos lá, sobre a aula de hoje. Existem várias formas diferentes de você se expressar pra dizer a mesma coisa. A forma mais genérica que a gente faz até mesmo no português, quando a gente quer concordar com alguém, é usar uhum, sim, é e exatamente. Que em inglês seriam uhum, yes ou yeah, yep, exactly. Mas existem pelo menos 5 outras formas da gente poder trabalhar a sua expressão quando você for concordar com alguém. E a primeira forma de expressões que eu quero falar pra você hoje é uma anterior à total concordância. É quando você tem receio ainda de concordar. Ou às vezes você quer ser muito educado. Ao pé da letra, essa expressão seria eu temo que eu tenho que concordar. Mas não é que você teme de verdade, tá? Então em inglês fica assim, I'm afraid. I'm afraid that I have to side with. Side with significa tomar o lado da pessoa, tomar o partido da pessoa, é concordar com a pessoa. Então eu posso falar assim, I'm afraid I'm gonna have to side with your mother on that. Eu temo que eu vou ter que concordar com a sua mãe nisso. Lembrando que essa forma de falar é mais uma forma assim, eu não quero te machucar, I don't wanna hurt your feelings, né? Mas eu acho que eu vou ter que concordar com o fulano. Por isso que a gente usa o I'm afraid. Se você não quiser usar o side with, você pode simplesmente usar o agree. Você pode dizer, I'm afraid I agree with your mother, sua mãe. Parece que eu concordo com a sua mãe, é o termo que eu tenho que concordar com a sua mãe. Agora uma outra forma também de concordar, mas às vezes não ter 100% daquela concordância, é o suppose so. Não é suppose to, é suppose so. É quando você quer falar um eu acho, eu acho que sim. Às vezes pode até ser uma concordância um pouco forçada. I suppose so. Parece que sim, né? Eu acho que eu concordo. É mais ou menos assim. Agora se você quiser usar uma versão mais fácil do suppose so, você pode usar o guess so. Tá fazendo sentido o que você disse, eu acho que sim. Então tem I guess so, repeat with me, I guess so. E I suppose so, I suppose so. Agora a segunda forma de se expressar é quando você tem toda a certeza do mundo que você quer concordar com a pessoa. E aqui a gente vai brincar bastante com as estruturas das frases. Vamos começar com a frase mais popular. Eu concordo. Em inglês, I agree. Repeat with me. I agree. No meio a gente pode brincar e colocar as palavras que mais traduzem o quanto você concorda. Então você pode dizer, ah, eu concordo fortemente. Em inglês, a gente usa strongly. I strongly agree. Repeat with me. I strongly agree. Eu concordo completamente. I completely agree. Eu concordo totalmente. Que é quase igual completamente, mas é o totally. I totally agree. I totally agree. Eu devo concordar. I must agree. I must agree. Eu tenho que concordar. I have to agree. I have to agree. Então são formas de você trocar essas palavras. Você pode trocar completely por totally por strongly. E por aí vai. I agree. Agora você também pode trabalhar essa estrutura depois do agree. I agree entirely. De inteiramente, né? Que é o completamente também. Entirely. E por aí vai. 100% em inglês é 100%. Ou 100%. Mas eu vou falar o 100% pra ser mais rápido, tá? I agree 100%. I agree 100%. Aí a gente também tem o já concordei, né? Já tá concordado. Agreed 100%. Agreed 100%. Uma outra forma de falar que você concorda, e aqui é uma forma mais formal, é concur. Repeat with me. Concur. I concur. E então você também pode usar todas as outras variações que eu já te ensinei. Você também pode usar com concur. I completely concur. Ou I concur with him on that. Ou I concur 100%. Eu usei I concur poucas vezes na minha vida, porque ele é bem formal. Mas ele também existe, e pode ser usado. Uma outra forma de mostrar concordância é se você assina embaixo, certo? Pra assinar embaixo em inglês, uma tradução bem parecida é I second that. Repeat with me. I second that. Tem uma frase que representa quando você concorda tanto, tanto, que você nem tem como concordar mais. Não sei se você já sentiu isso. Em inglês é I couldn't agree with you more. Assim, não tem como eu ter falado melhor do que você. Eu concordo tanto. I couldn't agree with you more. Aqui no couldn't, a gente vai anular o som do T e vai fazer um Rzinho no couldn't. I couldn't agree with you more. Uma outra versão desse é, nossa, eu não poderia ter falado isso melhor. Concordo com você. I couldn't have said it better. Repeat with me. I couldn't have said it better. Agora, umas outras formas mais simples, mas que também concordam, é quando você fala eu também. Me too. I'm so hungry. Yeah, me too. Tô com fome, eu também. Outra forma é so am I. Também estou. So am I. Ou você pode usar um me neither, dependendo da pergunta. Por exemplo, I'm not hungry. Yeah, me neither. Me neither. Eu também não. Agora, quando uma pessoa fala alguma coisa que é o que ela acha que é, você também pode responder I think so too, que eu também acho. I think so too. Eu concordo. Por exemplo, this class is amazing. É uma opinião minha. Eu acho que essa aula é incrível. E eu posso concordar dizendo I think so too. Eu estou na mesma página que você. Concordo completamente. I'm on the same page on that. Concordo com você. Tô do seu lado nisso. I'm with you on this. I'm with you on this. Tô dentro. Tô de acordo. Tô dentro. I'm all for it. I'm all for it. Eu tenho a mesma opinião. I am of the same opinion. I'm of the same opinion. E quando você tá falando com alguém e essa pessoa tem toda a razão, que não deixa de ser uma concordância. Em inglês, você pode dizer that's so true, que significa verdade. Ou você também pode dizer, você está certo. You're right. You're right. I'm sorry. E aqui a gente também pode brincar com a estrutura. Você tá completamente certo. You're completely right. Você tá totalmente certo. You're totally right. Você está absolutamente certo. You're absolutely right. Agora, se você quiser simplificar tudo isso e ao invés de falar that's so true ou you're right, você pode simplesmente ficar mais no right. Que é uma forma de fazer o é, que pode ser aquele yeah. Uma forma um pouco mais formal é right. Com certeza, como puder, em inglês, by all means. Repeat with me. By all means. Não tenho dúvidas sobre isso. There is no doubt about that. Aqui o doubt, ele tem o T no final, mas a gente não vai fazer esse som. There is no doubt about that. Seja junta com about. Doubt about. Repeat with me. Doubt about. There is no doubt about that. There is no doubt about that. Eu me sinto exatamente assim. Quando uma pessoa falou tudo o que você se sente. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. Ou eu penso exatamente assim. That's exactly what I think. That's exactly what I think. Terceira forma de se expressar é não sendo tão óbvio assim. Tell me about it. O tell me about it, você pode usar mais ou menos como se fosse um nem me fale. Porque um nem me fale também é uma forma de falar que você concorda, que você sabe, que você também acha isso, que você também se sente assim. Por exemplo, se você precisa de ajuda com o inglês e seu amigo também precisa de ajuda com o inglês, quando você for falar, eu preciso de ajuda com a minha tarefa de inglês. I need help with my English homework. E a pessoa vai falar, eu também. Tell me about it. Nem me fale, eu também tô super precisando de ajuda. Outra forma de falar é, you got it. You got it é como se a pessoa tivesse acertado na mosca e você também acha tudo isso que ela disse. Como também, you bet, que é mais no sentido do pode apostar. Então a quarta dica é usando sinônimos. Vou te dar um exemplo. Se alguém chega e fala pra você, she's incredible. Ela é incrível. Ao invés de você responder, yeah, ou yes, ou yes she is, ou you bet, que nem eu acabei de te ensinar. Você pode usar sinônimos. Ou seja, falar a mesma coisa que a pessoa disse com outras palavras. Por exemplo, she's incredible. Você pode responder, eu acho que ela é ótima. I think she's great. Ou até mesmo inclui um yes antes, pra afirmar a sua concordância. Por exemplo, she's incredible. Aí você responde, yes, I think she's great. Ou, yes, and she's great. Por exemplo, sim, ela é incrível e ela é ótima. Yes, and she's great. A quinta e última dica é, ao invés de você ficar preso naquelas formas mais genéricas, que nem eu te falei no início, do uh-huh, okay, yes, yeah, yeah. Você pode também ficar só com uma palavra, só que palavras mais populares. Por exemplo, se você quer concordar com alguém, você pode simplesmente falar totally, totalmente. Ao invés de falar I agree ou I totally agree. Você pode ficar no totally. Com certeza, claro, for sure, for sure. Ou sure thing, sure thing. Bom, essas foram as dicas de hoje. I hope you liked it. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo de hoje, você pode dar um like, uma curtida aqui pra mim. E não esqueça de deixar nos comentários como que você conheceu o meu canal, como que você conheceu a gente. E também alguma sugestão do que você gostaria de ver mais no canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Até mesmo pra compreender melhor as formas diferentes de concordar com alguém quando você for colocar em prática. Ou também se for ouvir num seriado, num filme. A gente vai encontrar muitas dessas expressões que eu falei aqui hoje. E é claro que eu quero saber o que você aprendeu de novo no vídeo de hoje. E quais expressões daqui que você vai começar a usar e colocar em prática. E, of course, que eu não poderia deixar de mencionar a camisa de novo que eu estou usando hoje. Do take it easy and be fluent. Da inglês entre as horas que a gente fez aqui. Vai com calma e seja fluente. I love it. Se a gente concorda o que a gente fala, cada um escolhe seu. Eu concordaria nesse caso com you bet. Pode apostar, é claro. You bet. That's it. Thank you so much for watching. And I'll see you next class. Bye-bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.